E aí pessoal, voltamos. Bom, vamos nisso aqui. Esse aqui ainda tá no espírito natal, meio que tá no espírito natalino ainda, né? Ó, mas porra, só pelo grau de dificuldade já sacaneou. O Q foi embora. O Q mudou pra uma bola de natal em vez do rei. O Q... O K mudou, o Q mudou pro biscoito. O J não sei do que que virou. Se neuvem... O O asa virou um floco de neve. Não tem help me. Ah, ajuda muito quando isso acontece. Acho que não tem. Ele vai sozinho até o lugar, acho que não tem isso também, né? Eu devo ó fudido, né? Aplausos Azul, azulado, quando passa em cima de uma carta que serve, assim, ó. Que é o meu método de jogar, quando eu não... que esse jogo me atrapalhe. E esse aqui pode levar os dois juntos. Não sou lá. Não sou lá. Não sou lá. Não sou lá. Mas acho que já vamos ficar por aqui, já de três minutos. Eu só gostei desse fundo, o fundo ficou maneiro. Espírito meio nataliano. Será que o jogo vai mudar agora pra carnaval, páscoa, como é que deve ser? Pois é. Bom, pessoal. Então já vamos ficar por aqui. Esse jogo nós já terminamos. E quem quiser ver como é que ficou lá pra final do ano, lá pra dezembro, vocês vão encontrar esse jogo da categoria jogos, tabuleiro e cartas, né? Mas por mim, esse jogo já vai ficar por aqui. E até o próximo jogo. Que vai ser daqui a um minuto, né? Falou.